E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E depois das regras, vamos para o gameplay do Fornale. Esse jogo bacana onde eu, Romulo Marques, Carlos Couto e Eduardo Felipe jogamos. E ó, um jogo bem bacana de leilão. Mas antes disso, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos três planos que vai estar ajudando a gente absurdamente. Em todos eles, você participa do grupo do WhatsApp do canal e de sorteios mensais. Então vai lá, corre o risco de ser sorteado e ainda fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A loja Tavula Games, uma loja virtual onde você pode comprar que a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra qualquer lugar do Brasil. Há turnos que fazem uma bolseirada que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal poder transportar seus jogos com tranquilidade. Porta-dado de couro, camisa, caneca temática de jogo tabuleiro, um monte de coisa legal. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, procurando aqueles componentes bacanudos pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha pra fortalecer, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Tá, eu vou aqui. Vai. Já foi? Botou na mesa, fala. Fabrício. Trabalhamos com agressividade. Eu vou mandar um 4 logo também. Depois do Filipe sou eu. Agora quem? É Cacá, azul. Não, não, não. Eu sou eu. Agora é o Cacá. Agora sou eu. Eu vou garantir essa produção de cachaça. Produzi um alambique. Que produtor de alambique. Só tem que arrumar um lugar pra fazer perto. Eu vou... Cadê que caiu a 3 aqui? Vai. Vou deixar só mais perto aqui, meu. Coisinho que fica mais fácil de ficar observando. Beleza. O Eduardo sou eu. Isso. Esse leilão dele... Assim, o jogo pode até não ser tão legal no final. Mas, cara, esse leilão dele é brilhante. Muito maneiro. Muito maneiro. É maneiro mesmo. Eu tô curtindo só pelo leilão. Só pela forma... É porque o que acontece? Eu já falei isso em alguns vídeos meus, né? Aquele jogo de leilão que é o cara que tem mais vai se dar bem e tal, não sei o que. É uma parada que não me agrada. Não me agrada. Não me agrada. Aí você entra num universo maravilhoso do Nizia com uma porrada de jogo de leilão maneiro. Uma mulher sensacional. Uma mulher... Às vezes tu tenta pra perder mesmo, cara. Pra fazer o maluco jogar mais alto ali, tu e no outro que tu quer, mano. Isso é muito bom. Uai, eu quero... Isso é muito maneiro. Só esse esquema de leilão aqui, de você poder pegar a compensação em cima, já tô achando bem maneiro. Cacá... Não, brilhante, brilhante. Tá abrindo isso agora. Não pode ter a mesma coisa. É como você consegue esse trade de você... Peguei um carvão aqui, vou transformar aqui. Enquanto o troço não chega ainda pra você, é do caralho. E pelo que eu entendi, assim, esse jogo aqui é furioso. É pra você fazer ponto toda rodada. É, se você não conseguir fazer ponto toda rodada, você vai ficar pra trás. Sim, sim. É um desses jogos, tem que sei lá, no meio dele você já tá vendo, cara. Não tem como chegar no maluco ali. Mas como é um jogo curto, ele tá todo baseado em ser um jogo curto com decisões muito pesadas. Vai. Sou eu agora. Sou eu agora. Sou eu. Vou atacar. Foi. Tá. Aonde que a gente guarda os engenhos que a gente tem? Vai... Você vai pegar essas... O marcador daqui, ó. Ah, vai pegar o marcador dali. É. Ele é a única coisa que não tem... Trequinha, resinha, né? Até porque o objetivo é você usar ele rapidinho. Quando puder, ela já faz upgrade, porque é importante pra caralho. Tendo no mundo com... É, então é o Fabrício que é o starting player. Começando a... Como é que isso? Então eu vou aqui, ó. É o Barão. O Barão, vamos. Vou ver aqui. Vai! Gente, que bagulho sinistro. Como foi, né? Então eu vou... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Só pra ver o negócio aqui. Vermelho, tira o mundo da frente da carta. Só pra ver o negócio. Vermelho, vermelho. Opa. Tá, isso mesmo. Olha aí. Você pode fazer upgrade quando é na tua fase de ativar as cartas, né? É, aí quando você ativar a tua fábrica principal, ela que te dá o processo de upgrade. Ah, é verdade, verdade, verdade. Correto, correto. Perfeito. Aí agora... Peraí que todo mundo terminou. Não, eu tenho que colocar uma. Eu tenho que colocar uma última. E aí eu vou colocar a minha última. E agora você coloca a sua última. Gente, que bagulho maneiro. Isso é bem maneiro esse leilão, cara. Bem maneiro. Você só vai poder colocar nas duas últimas. Não, aqui eu não posso colocar porque já tem um aqui. Ah, ok. É verdade. É nas três últimas. Eu posso... Aqui eu também não posso porque eu tenho um trailer. É. Eu não consegui ser maneiro não porque... Bom... Essa regra da mesma coisa, do mesmo número é muito foda. Muito foda. Não, cara. É assim... Ela tá de frac, ela tem um sotaque muito bonito, ela é muito lida. É uma regra muito elegante, cara. Isso aí. Porra. Bom, terminando aqui a fase de leilão, então, vamos começar a resolver carta por carta. Essa primeira aqui, o vermelho pega dois... Pega quatro. Carvão e o preto pega um... Não, dois. E o branco leva carta. O preto leva um... Pega dois carvões. Ah, tá. Faz uma vez, né? Leva dois carvões. Já pegaram? Aí a gente vai recolhendo. Tá, tira o marcador, vou poder pegar a carta. Cada um tira o seu próprio marcador, que é melhor. Cada um tira o seu próprio marcador. E quem for vencedor, já leva a carta junto com o marcador. Isso aí. Aqui, façam o lance, né? Vermelho pega dois... Eu pego dois... É, quatro carvão. Um, dois, três, quatro. E o branco leva a fábrica. Beleza. Aqui o branco pega um metal. Pegou do marcador. Marcador de? Ah, tá. Não, perdão. Perdão, perdão. E o amarelo leva a parada. Aqui o amarelo leva a parada. Aqui o amarelo pega seis carvão. O preto aqui. Pega o quatro. Vou pegar o quatro. E eu já levo a carta pra você. Isso. Aqui eu só posso fazer uma troca, porque eu só tenho o metal, né? Então eu faço uma troca de metal. Eu não faço nada. Por uma paradinha. O apgrade pega seu pitouco. E o Dudu leva a fábrica. Leva a fábrica, Edu. Que é... Ah, dos portões. E esses dois eu levo sozinho. Exatamente. E agora vem a fase de produzir. Né? Eles querem fazer essa primeira, um vendo a do outro. Depois a gente vai... Porque isso aqui pode fazer. Não, até porque agora tem pouco e é bom pra galera poder entender, né? É. Eu vou fazer a minha aqui. Ah, o poder da minha mulher, eu posso gastar duas pedras ali pra fazer uma outra carta de novo. Mas eu não vou fazer isso. Tá? A minha carta inicial, ela me dá uma engenharia, não é isso? Isso. Ela me dá uma engenharia. Eu posso pegar três pedras e trocar por quatro dinheiros, não é isso? Uma vez. Exatamente. E uma engenharia, é uma pedra pra fazer um upgrade da fábrica. Exatamente. Não é? Deixa eu só ver qual é o upgrade dessa aqui. Você tem dois carvão. Alguém viu o meu carvão? Eu devo ter pego ele... Não tem carvão. Carvão você marca no contador. Sim, pois é, o meu contador sumiu. Ah, achei, beleza. Eu dei mole, eu dei mole, eu papei mosca essa rodada. Uma travada aqui. Deixa eu só fazer aqui, então, uma parada aqui pra gente matar. O meu upgrade, eu vou gastar uma engenharia e um carvão pra dar flip nessa primeira aqui. Perfeito. Beleza? Show de bola. Aí quando você ativar ela agora, ela já te dá todo o bônus. Beleza. Aí essa aqui, eu posso gastar uma engenharia pra ganhar cinco dinheiros. Isso. É isso que eu vou fazer. Clica duas vezes aí, cara. Ô, para de ir, isso é normativo aqui. Três... Vou a quatro aqui, né? Porque ele me dá três carvão, isso aqui. E esse aqui me dá mais dois carvão. Isso aí. Beleza. Acabou a minha jogada aqui. Muito bom. Muito bom. Vou fazer o meu aqui. Eu papei mosca nessa rodada. Vou prestar mais atenção nisso na próxima. Não, é pelo seguinte. O meu boneco, os meus disquinhos contam como mais um na compensação. Eu esqueci. Mas na próxima... É, na próxima eu presto mais atenção nisso. Vem cá. Eu preciso ativar a minha fábrica primeiro ou não? Não. Você pode ativar outras coisas antes. Cara, eu vou fazer uma parada aqui. O poder da tua pessoa, tu pode usar a qualquer momento, né? Na fase de produção. Então, se liga aqui. Eu vou gastar dois dela aqui. Vai liberar uma carta de novo. Pra fazer uma carta de novo. Vou fazer a... A carta inicial. Pra ganhar mais um token de engenharia. E você fica... O token de engenharia, você pode ficar pro próximo turno, não pode? Pode. Então, eu vou ficar com o token de engenharia pro próximo. E vou pagar três... É, carvão ali pra ganhar quatro dinheiro. Beleza. Vamos ruxar o bagulho aí. Vai lá. Então, vamos lá. Eu... Fala aí. Não, eu queria ver se... Porque... Bom, peguei. Realmente, é que eu não sei se perder um round é muito cruel. Mas... Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tem como... Eu não lembro mais as compensações que eu peguei. Claro. Deixa isso pra lá. É, vamos lá. Eu vou ativar minha fábrica primeiro. Esse aqui de cima eu ganhei no início, né? Então, aqui eu... Olha só a parte de baixo. Eu ganho... Eu ganho aqui essa... Esse upgrade aqui. Eu já vou... Eu nem vou pegar, tá? Porque eu já vou gastar ele aqui embaixo pra... Uhum. Fazer um upgrade de uma fábrica minha. Eu gasto ele, mais um carvão. Eu vou flipar essa daqui. Perfeito. Vai resolvendo vocês aí. Que eu só vou buscar mais água ali que acabou a minha água. Beleza. Então, aqui... Vamos lá. Eu vou usar agora a ação daqui. Eu troco duas pedras por dois dinheiros. Duas vezes. Já vou fazer... Já vou fazer duas vezes. Aí eu ganho quatro dinheiros. Maravilha. Então, aqui fechei. Uhum. Aqui eu ganho duas pedras, simplesmente. Exatamente. Exato. E a outra eu te dar três pedras. Me dá três pedras. Eu não tenho óleo pra trocar. Pra fazer o processo. Beleza. Eu ganho três pedras. Beleza. É isso, cara. Você não otimizou os recursos. Não otimizei os recursos, é. Você é um péssimo capitalista. Péssimo. 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 Você é a vergonha pra profissão. Vergonha da papo profissão. Baneiro o jogo. Baneiro. Que parado. Tá, agora eu posso ir? Pode. Pode. Eu vou fazer o último. Eu vou usar o poder do meu amiguinho. Que aí eu já vou usar esse ferro que eu tenho pra fazer um upgrade. Eu não tenho upgrade ainda. Eu não quero usar meu principal. Flipei o último. Niki eu flipo o último. Não, você acabou de ativar o seu principal. Não, não. Eu fiz o upgrade com o ferro. Não, ok. Mas essa ação de upgrade tem que ter surgido de algum lugar. Então, volta lá, volta lá. Pera aí. Então, pera aí. Volta pra um. Essa a ordem é que eu fode. Então, vamos lá. Você tem que ativar um processo de... Você pode fazer quantos upgrades que você quiser. Tem um símbolo de infinito ali. Eu vou usar essa aqui. Ai, caraca. Deixa eu dar um espacinho que fica mais fácil de dar girado. É, porque lembra que lá na quarta rodada a gente vai ter umas seis, sete cartas dessas pra poder... Eu vou usar esse primeiro. Eu vou gastar seis... Não, vou ter que gastar quatro. Menos quatro aqui. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou conseguir dois... Óleos. Dois óleos. Esse jogo me deu uma saudadezinha, sabe de quê? Do London. Sim. O London é foda. O Rundercity lá. É, o lance das cidades, assim, de ativar as cartas, virar... Tá. E aí, vamos lá. Eu vou ativar o principal. Que aí eu ganho um token de coisa. De ingenieria, já pegou. De ingenieria, gasto. Oito pontos. Não, eu só posso fazer uma vez. Ganho quatro pontos. Ah, tá. Você só pode fazer uma vez. De quatro. Opa, quatro. E aí, eu vou gastar um upgrade. Ah, eu posso fazer dois upgrades. Isso é bom. Isso é bom. Pode. Então, beleza. Você pode dar um upgrade nas duas. Olha o STJD. Eu vou fazer um upgrade gastando o coisinho pra lá, o coisinho pra cá. Dei o flip. Isso. E o outro, obviamente... Eu vou gastar o ferro pra fazer o segundo upgrade nesse aqui. Isso. Isso. E esse aí você nem ativou ainda. Então, você já... Eu vou ativar agora, que aí eu ganho mais um barril de petróleo. Não vou conseguir fazer a primeira ação, que é transformar a ferro em barril de petróleo. Perfeito. Show de bola. E aí você retorna esse cara aqui lá pertinho. Pode mandar lá pra... Eu vou botar lá pra cima. Vou botar aqui pertinho, só pra... É. Bom, o meu aqui... Tá mais fácil. Peraí que eu já tinha tudo na minha cabeça e eu esqueci tudo. Beleza. Bom, tô ativando a minha fortaleza aqui. Vou pegar o segundo token. Eu comecei com um. Beleza. Aí eu vou gastar esses dois tokens, mais dois carvão, pra dar zoom pregrade nas minhas cartas tudo. Ou seja, flipou aqui, flipou aqui. Esta carta aqui me permite gastar quatro carvão pra ganhar quatro pontos de vitória. Uhum. Então, um, dois, três, quatro, dois pontos de vitória. Um, dois, três, quatro pontos de vitória. E ganho um barril. Barril. E esse cara daqui me permite fazer a mesma jogada. Ou seja, gasto os meus últimos quatro carvão pra ganhar mais quatro pontos de vitória. Uhum. E eu não faço o processo dela de trocar carvão por metal. E é isso. Show de bola. Vamos pra segunda. Exatamente. Já pode desvirar as cartas tudo. Segunda fase. Vou dar um shuffle. E vou distribuir as oito. E o starting player que move pro Eduardo. Passa pro Du. Ah, passa pro Eduardo e o Mariano. E agora, toma as turas de novo. Show de bola. Foi. E é isso, jogo, camaradas. Pô, e eu tô curtindo ele pra caralho. É maneiro, né? Eu tô gostando muito. Vamos lá. Vou pegar meu lanche aí. Já volto. Valeu. Tô gostando. Vamos ver. Não tem nada aqui que, por enquanto, dá óleo. Tem ali um que eu posso trocar. Já sei qual vai ser. Já vou botar esse aqui de humilde. Humildade. Humildade é tudo. É, na humildade. Humildade é tudo, brother. Agora é Romulo que vai, né? Ou é o Kaká? Agora é Romulo. É Romulo, né? Deixa o Romulo voltar aí. Cara, e sabe o que é mais maneiro? Quatro rodadinhas. Quatro rodadinhas. Exatamente, é. Tá certo que a terceira e a quarta vai ser foda o apê de cada um resolver. Mas, cara, o jogo, se ele tivesse mais rodadas, ele ia começar a ficar repetitivo pra caralho. Isso. E descontrolado. E descontrolado. O que é descontrolado? Ah, que isso. Exatamente. Por exemplo, uma quinta rodada dessa com mais carta ali, irmão, foda-se. E aí, você soma isso, você soma isso ao modo Kasparov, que você vai botar a ordem da sequência que você quer que os bagulhos aconteçam. Aí, foda-se. Vai, Edu. Ó, o Edu já jogou. Agora, vai, agora. É agora. Vamos lá. Tu quer mesmo, hein? Tu quer mesmo, hein? Vou botar aqui pra eu lembrar de usar isso aqui. Uhum. Tu quer mesmo, hein? Poder maneiro, eu dando mole. Cada poder é uma forma diferente de jogar. A rejogabilidade desse jogo tá aqui. Eu curti isso no jogo, cara. Não, achei legal isso. Ó, já que o Edu não jogou ainda, eu só vou mudar de carta. Caralho, maluco. Já começa assim, já, mano. Mas não era eu, não, pô. É, sou eu, pô. É o Fabrício, agora. Porra, aí mudou tudo. Vou ter que pensar tudo de novo agora, mano. Eu vou... Um mil dólar total aqui, ó. Vou humilde aqui. Humilde aqui. Vai lá. Diz pra mim. Preste atenção. Vai lá. Essa é a nossa canção. Tô vendo aqui qual que eu vou pegar. Vai lá. Foi, já. Foi? Sim. Passou eu, né? Uhum. Tá, foi. Pode ir. Passou eu, né? Vai. Não tem problema aí. Passa na mão do saco só pra fazer barulho? Vai ficar a mão no saco só pra fazer barulho? Fabrício, jogou já? Joguei. Batei aqui, é tu. Sou eu então. Porra, o Freixo tá lá no salve, com o tablet e o Totoro. Fazendo a análise de conjuntura dele e das manifestações? Bruxu Ciata. Bruxu Ciata é muito bom. Bruxu Ciata é muito bom. E aquela foto, né, cara? Eu não sei quem foi, acho que foi ele mesmo que postou, cara. Ele botou assim, que legenda vocês botaram? Já joguei já. Que legenda vocês botariam nessa foto? Era uma galera lá do... Do maldito lá. E tinha uma rola gigante, mano. Verde e amarela, assim. Muito louco, né? E a gente achando que ir pra DTS o caralho era pra dar barba foda que a gente fazia, né? Uma rola gigante assim. Caralho. No meio lá do... Na galera lá do... E você aí se achando super saídinho. Que frequenta a Lapa de madrugada, hein? Não sabe de nada. Ainda acho que quem falou aquela rola verde e amarela gigante... Tava mais do nosso lado, cara. É mesmo? Foi de meme? Foi de zoeira? Quem já foi aí? Sou eu de novo? Ah, sou eu, sou eu. Só tô pensando o que eu vou fazer. Vai. Porra, vocês me fuderam. Cês tinham um monte de jogada pra fazer, mano. Cês me fuderam. Caralho, que ódiozinho que eu tô de vocês agora. Ódiozinho real mesmo. Vontade de chegar esculachando a porra toda agora. Cês... 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 Caralho, eu tô com uma porra da música do outro irmão na cabeça, cara. Que isso? Que bom, cara. Não, vou botar um slayer agora pra tirar essa merda da minha cabeça. E aí, óh... Cacá, eu ouvi o novo Iron Maiden e eu curti, cara. A menos... Assim, ele podia ter sessenta minutos. As três últimas são grandes pra caralho... Porra, dez minutos? Podia ter uma delas só. Podia ter uma delas só. Sim, mas... Porra, eu sulla com dois segundos é foda. Pode buscam, aifica certinho. include putinamOS pra caralho,уйте pra caralho. Bem legal, bem legal. Assim, Pós Brave New World, acho que foi o melhor descrito... Pois é, tá, tá capaz, hein. Ahhhh, vamo lá Ai papai Ó, vai tentar levar no mói Não, não vou né Tem uma música lá que eu curti pra caramba Uma curtinha lá, de 4 minutos Bem maneiro, acho que é o Esqueci o nome da música Bem maneiro cara, curti Bruce cheio de efeito na voz Não deve tá mais conseguindo Vai lá Romuald Tô pensando Cheio de mixagem na voz Ele tá foda 60 anos já Não, 60 é o caralho Ele tem uns 60 anos já Não tem mais 63 E teve um câncer na garganta Não é só isso É, ele teve câncer na garganta É verdade O Spotify Tem uns covers maneiros e tal Caraca, esse jogo É de dar dedada no olho Um atrás do outro Mas é de dar dedada no olho Um atrás do outro Muito né, pô caramba É muito É de dar Tá, posso ir né Sou eu né Uhum Esse poder do Rômulo É maneiro cara Porque todo mundo joga Ele sobra um últimozinho Pra ele Pra dar uma brincadeira Pra dar uma brincadeira De repente tu guardar um 4 Por último assim Botar ou guardar o último Pra tu ganhar um bônuszinho Assim maneiro O argra vai me foder Porra, vocês não valem porra nenhuma Porra, me quebrei feio agora Só tomei de idade Vai levar um monte de frábrica É, eu vou levar bastante Até agora Vai lá, paciência Vai levar 4 Resolve aí 4 Resolve não Tem mais uma pra colocar aí né O Rômulo tem O Rômulo pode levar mais uma fábrica também Com amor Com umzinho Eu to pensando se ela vale a pena Só pela oportunidade É, porque se você tem essa rodada Só pelo business né Só que nem eu Só tá levando uma fábrica Só pelo business Pelo buzines Hum Eu to pensando que realmente vale a pena Levar essa fábrica por um É, se tu tá produzindo carvão Cara Ela pode te render 12 pontos Pois é É por causa do upgrade dela né Pode escrever Beleza, vamos nessa Vamos lá Eu nessa primeira Eu levo Eu consigo 2 4 Carvões Vou botar aqui Vou pegar aqui Na segunda Na segunda Fabrício consegue transformar 2 carvões em uma cachaça Você tem 2 carvões em uma cachaça Não, não tenho Vocês me fuderam ali Quando botou o 2 ali não tinha como colocar o 2 Então pega teu pitoco Isso aí é foda Edu leva a fábrica Fabrício Fabrício ganha 2 carvões em uma cachaça É, 4 carvões Eu pego 6 Algo pega 6 e eu pego a fábrica Pega o pitoco Fabrício Tá foda Tá foda hoje Essa fábrica que eu peguei Com o 3 Com o 2 Eu botei pra eu tentar conseguir o óleo Agora eu vou pegar 3 3 metais ali Vou pegar um metal Eu vou pegar um metal Um metal Agora eu pego 2 metal Cara eu peguei todas as fábricas Que eu botei marcador E agora eu pego 6 6 carvões Vou pra 12 2, 3, 4, 5, 6 Isso é bom Mas também não é tão bom Porque você perde essa rodada de recursos Sim, exatamente A fábrica que eu ganhei com o 3 Eu botei pra tentar ganhar recursos Ah, e agora deixa eu pensar a minha rodada Eu falei, pô, ela é boa A galera vai querer A galera não tá querendo nada Eu só me estrupiei Cada um faz a sua Como é que vai? Vamos fazer cada um a sua Acho que já dá pra fazer Surgiu a dúvida aí Alguém aí Fala aí Vou montar eles aqui Chat Pra poder explicar Me quebrou bastante Eu queria ter feito a troca De carvão por petróleo Pra poder gastar o petróleo E ganhar 4 dinheiros aqui O que não foi possível Aqui se eu flipar Ele só libera a opçãozinha ali Então Então aqui, ó Eu vou ganhar uma engenharia Vou fazer primeiro aquele ali em cima Fazer primeiro aquele em cima? Não, eu não preciso fazer aquele ali em cima primeiro não Posso fazer isso aqui pra ganhar 3 3 pedra primeiro Então, ó Eu vou gastar uma engenharia Pra ganhar 5 pontos de vitória Deixa eu botar esse aqui pra baixo Tá bugado esse bagulho aqui Não tá me deixando fazer a parada Tá Aí aqui Se eu usar essa Eu pego de novo uma paradinha Posso gastar 3 pra ganhar 4 dinheiros E fazer upgrade Beleza Eu vou fazer isso Vou ganhar Uma 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 paradinha dessa aqui Vou gastar 3 aqui Volto pra 5 Pra ganhar 4 dinheiros aqui Vou pra 18 dinheiros Vou gastar essa engrenagem Vou gastar essa engrenagem em uma preda Uma preda pra dar o flip É nessa aqui Todas essas aqui são iguais né Tanto faz que eu for dar aqui Vou dar flip nessa aqui Beleza Tá Essa aqui eu já resolvi Essa aqui Eu ganho 2 pedra Essa aqui eu ganho 1 ferro Tá E o que eu poderia fazer agora Pra ativar de novo Não poderia fazer nada né Poderia de repente Gastar 2 pedras pra ativar essa Gastaria 2 Iria pra 4 Gastaria 3 Não Aí eu vou pra próxima com pouquíssimas paradinhas Aí eu fico limitado de poder fazer As trocas aqui Então é bom ter esses recursos Aqui em cima Pra poder fazer A parte de cima aqui Das compensações Mais tranquilo Beleza Eu fui aqui Vamos pra terceira Peraí Peraí Eu tô Só terminando Beleza Consegui uma maquininha de ponto Interessante Se tudo rodar direitinho Eu consigo fazer 16 pontos por rodada Que eu fiz nessa rodada Olha Que cara Dedicado a otimização É tão viado Que você pegou a minha fábrica Que eu tava lá Deixa eu ser O que eu quiser Você não me diminuiu Que eu Me chamo de flaminhista Eu errei o negócio aqui E é difícil voltar atrás Peraí Um brasão do Roma 9 Aqui pro Roma Peraí Peraí Rapidinho Que eu errei o negócio aqui Pra ver o que eu tenho que te tirar Não faço Vou tirar 4 Vou tirar 8 E 4 E 4 12 Eu tenho que voltar pra 12 12 12 Beleza Tá Vamos de novo Ganhei um troço aqui Gastei menos um Porto Girou pra baixo Pra papapá Pra esse cara aqui Que eu tinha já virado Beleza E aí eu vou fazer uma vez Esse cara aqui 12 Eu tava com 2 de metal Eu tava com 2 de metal Aí vai a 4 1 2 3 4 Ok Eu tenho mais um de metal aqui Então tava do que eu peguei Aí eu girei isso aqui E ganhei 8 pontos E ganhei 2 Então tava certo Essa aqui então já foi também 1 2 3 4 1 2 3 4 Beleza E esse aqui agora Vou gastar 1 2 3 4 Pra ganhar 4 Metal 1 2 3 4 Ok E só tem mais essa aqui pra eu usar E essa escalada dele 12 12 Isso Ganhei 14 Ganhei 14 pontos na rodada Foi muito bom pra mim Eu tive que fazer de novo Pra poder ver se tava certo Eu faço 16 na rodada Mas a primeira rodada eu fiz pouco ponto Eu fiz 16 nessa E se tudo der certo Até pelo que me sobra no final É Vamos lá Tem um negócio que me dá 4 Estou abrindo aqui o spray E agora o Romulo começa né Toma ai um Toma ai um Debração Pra você Eu que começo Toma um Romulo 9 Ai pra você E aí Ah Ih pato branco vai dar uma merda Eu não virei essa Eu não virei essa Tá Eu não virei o canuchinho de gosto Tá Vamos lá Quantas vezes que eu passo Quantoas vezes que eu passo Quantoas vezes Porra Não porra Vai Desculpa Demora Não Tranquilo É KK? Sou eu Esse é um jogo que ia ficar Muito bom no Board Game Arena Ele controlando as coisas pra você Pra você ir jogando É Eu me enrolei umas duas vezes O que eu penso Alu BGAR Alu Família É É O que eu tava Que isso É porque Eu tô de olho Não é que dá ponto Mas O bônus Dessa primeira É melhor do que o bônus Da outra Que dá a mesma quantidade Não Romulo Não é que a gente concorda não Mas Isso é tudo de mal carinho É Isso é tudo de mal carinho Isso é o mundo Isso é o mundo do business É Do business Caraca Fabrício Igual vida real É igual vida real Pode ir o próximo aí Aí não Ah Tu queria ir Não tem problema não Vou pedir aqui pro servidor Vou aqui Vou aqui Vou aqui no 4 Não Tá de boa Eu só quero esse aqui Tá bom Esse aqui Esse aqui tá bom Pego esse Aqui Aqui é assim Pegou ali a fábrica Nova América Eu pego aqui a estação do Meia Isso aí pronto Isso aí Aqui é a estação aqui Tem uma trilha aqui De boa Fica com Nova América Eu realmente quero dizer que eu posso Colocar aqui Tá sou eu Perdão Não Tá certo Deixa comigo Vou começar a acumular Coisa que parece que acumular é bom aqui Acumular é bom Acumular é bom Que pena Que dá dor nas costas Vamos lá O que nós vamos fazer aqui O que nós vamos fazer aqui Pato Branco E é por isso que eu prefiro As cabritar E rapidinho a gente dá na terceira rodada Pois é Vai lá Pode seguir o bairro Vai do ar Abrir, isso aí Fabrício montou em você aí O Angé 3 Eu vou Montar 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 Eu vou aqui no... esse aqui. Entro no Hype? Se vende? Ah... Ah... Papai... Já estou adivinhando o upgrade dele, né? Vai! Papai... Aí foi legal. Tá bom para eu montar ele. Pois é. Porque o que te restringe de sempre começar com o 4 é que onde você começa com o 4 a galera monta, né? A galera porra, aqui já sei que aqui é recurso, já dá uma segurança para o adversário, né? Uhum... Sim. Eu sou eu não, Kaká. Não, sou eu. Vocês acham que vai fazer sucesso aqui? Cara... Cara, não tem porque não. Tá bom. Mas é. Não sei porque eu não faria sucesso. Mas... Ele é bem inteligente, regra fácil. Quanto é que tá o preço dele? Quanto é que tá o preço dele? Ele me pareceu mais amistoso que o Rez Arcana. Mas eu acho... Eu acho... Não sei, cara... Eu tenho... Eu não consigo gostar do Rez Arcana. Esse aqui foi de boa. Eu tenho uma visão... Que eu não sei explicada do público, cara. Sei lá. Não tem preço de anunciado ainda, né? Não tem preço anunciado. Gosta de umas paradas e não gosta de outra. Não tem preço anunciado. Cara... Não tem? Acho que tem sim, cara. Eu tô aqui na página do PIS e não tem. Ah, deixa eu ver. Eu cheguei a ver. Tem um dos componentes, né? O Diego faz lá com a gráfica da esposa dele que faz um material de qualidade boa, né? Pelo menos... Você jogou o Eduardo? Ah... Não. Não, eu tenho duas peças ainda. Não, então tá certo. Tá certo. É que eu sou o starting player, mas eu jogo uma a mais. Eu tô com duas peças aqui ainda. Eu joguei. Cacá tá com uma peça ainda, então é o Fabrício. É o Fabrício a jogar. Tá bom. Se vocês querem que eu vá de novo, eu vou de novo. Não é de novo, não. Só vem, né? Vai do ar. Consegue um preço bem bacana, né? Claro. Porque esse... Pelo que eu tô com o componente aqui é só carta, né? Carta e marcador. Isso na grava tá lá. Você é pequena? Ele cabe em, sei lá, um quarto da caixa. Uhum. Um quarto da caixa... Ele brinca. Não, e se tiver que fazer um comparativo direto e que é algo que possa ser realmente feito comparativo direto com o Reis Arcana, eu tô gostando muito mais desse do que o Reis Arcana. Cara, eu vi em algum lugar o preço, achei aqui onde eu vi o preço. Ele é de longe mesmo, cara. Não, não tem o preço. Viajei, não tem não. Não, não tem. Não tem no mundo aqui, já é difícil achar em outro lugar. Vai. É o Cacá agora? É o Cacá. Assim, no comparativo seco direto, eu já achei ele muito mais maior do que o Reis Arcana. Tá pelo leilão, né? É porque a forma de aquisição de cartas do Reis Arcana, não lembro como é que é. Eu acho que cada um tem o seu deck e vai abrindo aos poucos, né? Vai abrindo aqui essa. Como é que é? O VR Faria botou aqui, até pensei em pegar o jogo, mas como já tem o London, tem outros que são mais prioridade. Só que o London é um outro patamar, né, irmão? Cara, não dá pra ter esse, né? Não dá nem pra comparar, o London é mais pesadão. É outra parada, Brian, é outra parada. Tá, ok, vai. Perfeitamente, você pode ter esse London, cara. Sim, são coisas... Mas isso aqui tem a vibe, né? Sim. A vibe é toda, né? Isso aqui tem a vibe do Londinho. Sim, 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 sim. Ele tava 300 prata puxado, hein? É, não, já foi todo mundo, né? Não, sou eu, tenho um ainda. 300 prata já tá definindo isso. 270 ele é caro pra caralho, aí não vale não. É, cara, a relação componente caixa dele é ridícula. É, não. 269. Tô eu agora. É, ele não vale não, cara. Quanto é que tá o Rez Arcana? Rez Arcana tá 4 reais mais barato. É, é possível. Não é possível. Rez Arcana tá 265, o Fornalha tá 269, o preço mais barato de cada um. E esse é um jogo, cara, é, é, cara, dá um, adapta um, um, alguma coisinha aqui. Porque ele tem todos os recursos em pecinhas, em madeira. Porra, adapta, cara, pra conseguir fazer impressão dele aqui no Brasil, cara. Porra, ia sair, não conseguia fechar ele por 150, cara, 180. É, também tô estranho, né? Ele deve tá realmente sendo imprintado todo lá fora, todo em dólar. É, aí, porra. Mas aí, ó. Todo o trânsito dele em dólar. Não sei nem se eu vou falar essa parada. Ó, o Hanza Big Box tá 337. Então, vamos começar aqui a resolução do leilão? Bora! Porque, porque... Bom, essa carta primeira aqui eu pego 6 carvão. Fala, Fabrício. Tava terminando o raciocínio e te interrompi. Aqui eu pego 4 carvão. Aqui eu pego 4 também, porque o meu conta como 1 a mais. Perfeito. Lembre-se disso sempre, porque isso é importante para a cara. Até onde eu sei, o Diego, a esposa dele, tem uma gráfica que faz uns trabalhos maneiros. Eu já até mostrei aqui, que é o Shotgun Diaries que eu tenho. O RPG dos... Que é muito maneiro. É, quem imprime o Shotgun Diaries e imprime isso aqui. É? Exatamente. Quem imprime o Shotgun Diaries e imprime isso aqui, com qualidades maneiras. Se bem que... Calma aí. Vamos só pensar o seguinte. Esses 3 recursos, do carvão, do metal, é tudo cubinho, de maneirinha. Bem, cara. Não é um conta... Aqui eles estão invisíveis para a gente, né? Uhum. É isso que eu estou falando. É o Febo 4. Você consegue, talvez, fazer esse track de recurso com uma carta. Não sei. Quem é o Previo, cara? Pega aqui. Ah, mas aí tu conhece, né, Cacá, a galera, né? Tu vai ver... Ah, lá fora é cubinho. Aqui veio contador de carta. Aí, porra, vira uma... Porra é foda. Vira um... Ah, não pode! Né? Ó, aqui eu posso fazer quatro trocas, né? Que eu faço uma a mais. Isso. Isso. Aqui eu posso trocar... É... Eu fiz dois. Eu posso trocar oito carvões por quatro óleos. Quatro cumbus. Isso aí. Vou fazer isso. Aqui eu pego sem ninguém... Sem ninguém abar a minha carta. Nem queria. Assim, pra falar a verdade, eu nem queria. Esse aqui, resolve aí quem tem que resolver. Ah, deixa eu pegar o meu aqui. Meu Fabrício pega a Constituição. Porque... Esse jogo, se eu for jogo no Brasil, ia ter um preço muito mais barato. Aqui eu posso fazer até três trocas, né? Isso? Isso. Tá. Três, seriam seis. Eu pegaria... Vai pegar três, aqui. Barrinho. Três, três barrinhos. Tá. Aqui eu vou pra seis. Beleza. Eu vou trocar... Eu vou trocar... Um... Um... Um metal por quatro... Um metal por quatro... Um metal por quatro madeiras. O que você fazia? Um mod é um... ... Sozinho. E aí eu vou pensar no que eu vou fazer da minha jogada agora. O quê? O quê? O quê? Tá foda. Ah, já pegou aqui... Vocês terminaram aqui? Não. Aqui. Aqui eu acho que essa carta aqui ficou fora, né? Ninguém botou nada aqui. essa aqui eu vou fazer só duas trocas tu é obrigado a fazer todas não, não, você pode fazer até duas tá, então eu vou fazer duas qual é mesmo? é dois pra ganhar caralho, cada um desse eu ganho quatro quatro carvão você faz a magia de transformar metal em quatro carvão muito doido, né? é alquimia? exatamente, bom, vamos lá para as nossas tá, eu vou fazer a principal já tem milhões de cartas na mesa é o garuti aqui a principal que aí eu vou pegar o meu coisinho de volta vamos lá galera, vamos botar aqui para a gente repensar aqui no que que eu tenho isso aqui eu não tenho isso aqui eu tinha jogado fora, o que eu tinha, tava ali tem que pensar aqui aqui eu posso ativar para ganhar dois carvão e já jogar dois petróleo para lá para ganhar oito pontos então eu já posso ativar esse aqui me dar dois aqui tiro dois aqui me dar oito pontos de vitória oito pontos de vitória aqui e são vinte e seis vinte e seis, beleza que o bagulho tá bom esse aqui vai ser o último que eu vou fazer porque eu quero ganhar coisas aqui para botar mais dois petróleos ali será que eu precisaria fazer isso? então seria a maneira de dar um upgrade nele ali para já fazer o charará aqui eu ganho isso gasto três ou a cinco para ganhar quatro pontos faço trinta aqui e aqui eu posso gastar um genho e um carvão desse para dar um change em alguma coisa aí que vai ser de flip nesse aqui flip nesse aqui o único que eu usei foi esse foi esse foi esse foi esse beleza falta fazer esses aqui aqui eu não consigo pegar mais um não, não consigo não consegue né mas é isso ela tinha que ter flipado esse aqui antes mas vamos lá se eu fizer isso eu posso transformar os quatro carbonos em dois barris que eu faço três depois eu venho para cá vendo tudo posso e aqui eu vou ganhar três é isso né tem muito o que fazer eu otimizei o que eu tinha que otimizar vamos vir para cá eu zero aqui para fazer dois barris três aqui eu zero aqui eu zero beleza não ganho o bagulhinho porque eu não flipei aqui eu ganho um ferro vou para cinco gasto dois barris para fazer oito pontos aqui eu não tenho paradinha para gastar mas eu pego três ferros pego três ferros beleza eu acho que é isso eu acho que é isso foram é não a tua engine está melhor do que a minha eu vou tentar nessa última rodada fazer uma parada melhor você é lixo ai eu sei que eu sou lixo uma rodada não, não, não estou dizendo a a carga que estava no no track todo mundo já foi? foi sim então eu vou dar um shuffle e abrir as quatro finais as oito finais o que eu acho bacana nesse jogo é que nada nesse jogo importa só dinheiro tipo não importa você dá upgrade na tua fábrica na última rodada não importa pois é então isso que eu estou falando eu tenho muita eu estou com muita muita carta aqui para ganhar ponto cara mas todas obviamente são no upgrade e eu não consegui pegar é tokenzinho extra de upgrade cara eu só consegui pegar um por rodada eu estou conseguindo fazer dois upgrades por rodada porque eu tenho o metal o cara do metal isso isso é bom cara tá de boa assim maneiro isso gostei e é isso cada poderzinho é um poderzinho que não é pega power mas te faz jogar diferente vai lá o eu começo eu começo vamos lá e também todo mundo vai jogar uma vez né como primeiro isso é muito bom legal é verdade como eu faço eu preciso de ferro para fazer ponto não vou nem nem pensar tá sou eu mas já dá para montar no cacai para fazer ferro pode vir no ferro do cacai pode montar no ferro do cacai pode montar no ferro do cacai que deselegante que deselegante botar essa carta aqui que foi descartada aqui do lado porque senão vai entrar na minha linha pode botar de volta no baralho porque já não vai mais puxar nada do baralho eu vou chegar os meus aqui um pouco mais para o lado é quem agora? sou eu ah, foi mal muito maneiro muito maneiro mas é foda porque é um jogo muito bacana que não vai vingar porque é caro pra caralho é, tá caro 270 é realmente ó a parada vou garantir agora alguns segura que eu já volto ah, só posso fazer uma vez ah, foda-se é dois aí que eu vou fazer que vai me ajudar tá maneiro é o básico o normal é mais um que vai me ajudar tá bom vai Romulus eita tá cheio de lugar pra montar aí vamos montar em quem? montar aqui no no ferro do cacai não montar no ferro do cacai vou botar até por cima palhaça ele ficou ofendido mesmo não, não não, não não, porque não, não é nem por isso é porque senão não vê que tem um quadro senão eu acabo montando meu próprio ferro também opa, tem um ferro aqui dando mole opa opa, tijolo tá vou botar aqui pode sacar tem um ferro no seu bolso ou você está feliz de me ver cacai? é, pois é vou botar aqui foi cacai Fabrício tô de volta já sou eu, né? é, você mesmo sou eu vinte e oito é, tu tá fazendo vinte e oito por rodado se você consegue rodar direitinho a tua mão o Romulo consegue fazer vinte e oito pontos por rodado doido, né? não, tem que ter os recursos pra isso sim, sim a ideia é essa você tentar é o que eu tô falando se você rodar a tua mão direitinho você consegue vocês estão sentindo escassez de recursos? eu tô achando o recurso muito fácil eu tô meio uma espernada ali no início ali de ao invés de pegar recurso ganhar o prédio porra eu não queria ganhar o prédio não eu queria ficar com recurso então é o capitalismo mesmo, né? tu fica com passivo na mão ali não ganha o prédio não, e assim se você você meio que foca em ter o que você precisa então eu tô conseguindo fazer um monte mas gastar um monte então tá de boa é acho que é isso é a eficiência que o jogo te pede é você, Edu sei, sei, sei vou aqui ó, o Suami chegou aí fala, Suami faz um tempinho já que ele chegou eu só fui ver agora a tua mão lá fui ver se você tá roubando cara, eu tô pensando aqui no Kasparov desse jogo como é que não deve ser, cara porra de tu botar esses prédios os prédios tem que ficar na aula você pode botar eles onde você colocar ele ele tem que ficar e você tem que ativar os prédios da esquerda pra direita é, a versão Kasparov você pensa aí eu não sei se vai funcionar não tem um pouco menos de AP, né? porque o só que ele é mais punitivo mas tô gostando foi, Eduardo não vi eu joguei já jogou? então sou eu galera que curte curtinha de Nibild compete direto aí que triste Fabrício recebeu já o Alubari, né? recebi pô, bonitão produção bonitona caprichada vou ver qual é o jogo de fazer chá eu devo fazer um unboxing dele no domingo ah, maneiro pra mim hoje é domingo tá com a cara de domingo hoje tá tá minha cara tá de domingo pra quem tá na live aí jogasse, 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 jogasse amanhã quem é? sou eu? sou eu? é, eu já fui foi eu foi eu então é você ah, desculpa foi mal o Romulo jogou sim, sim botei aqui botei tá deixa eu pensar jogasse front, cara muito maneiro deixa eu pensar deixa eu pensar ele porra não sei se o que eu quero da minha vida não e agora? que faço eu da vida sem você? é bem isso porra tá bom é engraçado que no meu building aqui uma das últimas coisas que eu faço é ativar a minha paga minha 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 sede primeira coisa que eu faço que eu preciso fazer pelo menos esses dois upgrades ci aí eu então eu eu vou é eu e Vai. Só que eu vou lá. 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 Tô pensando na parada aqui. Não sou eu não, né? Ou sou eu? É sim, eu já joguei. Foi mal, foi mal. Kaká? Já sou eu? Tá, deixa eu pensar aqui. Opa! Monta aí, monta aí. Fábis. Tá. Eduardo. Vamos lá. Só me resta um aqui. Vamos ver onde eu vou. Nesse modo de jogo que a gente tá jogando, suami, você pode resolver a ordem, as cartas na ordem que você quiser. Da companhia. Aí tem o modo Kasparov, que a gente tá brincando aqui, que você quando coloca, você define se você vai botar a carta à direita ou à esquerda de uma carta existente. Aí você tem que resolver na ordem que tá ali. Eu vou botar meu último lance. Oi, você estava ouvindo? Agora sim. Ah, valeu, valeu. Tinha esbarrado aqui, não. Tô colocando esse aqui porque não é da mesma cor, né? Eu até procurei no manual se tinha alguma coisa. Mas o número não pode. Número igual não pode. Ah, não. Tem razão. É pelo número igual. Tava tentando me guiar por aqui. Mas tem razão. Tem outro critério pela qual... Mas se bem que a peça tua, a peça do teu personagem, Roma, ele fala que conta como uma carta da sua cor. Ah, tá escrito? Ah, tá. Então, beleza. Você tem um 2 adicional e ela é considerada um disco da sua cor. Você está correto. Bem maneiro os desenhos, hein? Uhum. Fechou. Vamos lá? Vamos. Primeira cartola aqui então. Eu pego 4. Eu pego 4 também. Resolve vocês aí. Aqui o Fabrício pega sozinho. Calma aí, galera, que hoje o Tebotopia tá de muita putaria com a minha cara. Beleza. Aqui na minha eu vou trocar dois carros com mais um. Eu e o Romulo ficamos trocando ferro. Ih, não, mano. Aqui eu não troco não. Aqui o Leo levou. Aqui tu levou a parada, velho. Se deu bem. Levou os baratinhos. Comprou uma fábrica fantástica que transforma a carvão em dinheiro. Porra, carvoaria aí. Isso aqui não tinha ninguém. Coloca lá no deck. Eu vou pegar dois ferros do Romulo. Aham. Cara, eu joguei um jogo lá no Camilo, cara. Tu lembra qual foi o nome do jogo, Cacá? Foi um dia que a gente jogou Rising Sun lá no Camilo. Que é... não sei o quê. Eu fiz Dragon Feast. Ah, porra. Feast of Dragonstone. Feast of Dragonstone. Bem maneiro. Clássico, bom pra caralho. Aqui, Cacá. Valeu. Onde nasceu o famoso Gelber. Lá do... Gelber. Eu ganho três... Aí eu ganho três ferro. Gelber. O Camilo é muito escroto. Pega teu pitoco. Eu vou deixar aqui teu pitoco. Cara, agora eu sou esse. Aí esse aqui... O Fabricio faz três trocas de ferro por óleo. Pode fazer até três trocas de ferro por óleo. Eu ganho mais um ferro no último. Eu ganho mais dois metal no último. E aqui eu tô pegando a minha cartinha. E agora vai ficar... Quatro autistas olhando pro nada. Vambora. Fazendo a parada aqui. Vamos lá. A última... Agora, chat, me quebrou a firma, cara. Mas me quebrou a firma de um jeito. Me quebrou a firma de um jeito. Que eu tô zero feliz. Eu queria... Eu consigo... Tá. Também não precisa fazer muito não, né? Porque aqui eu já tenho... Os baús suficientes... O petróleo suficiente pra vender lá. Só que eu não vou conseguir transformar em ponto tudo. Joguei muito mal. Muito... Muito mal. Aqui é um pra valer quatro. Aqui não adianta nada. Porque dos seis que eu tenho dois... Quatro, cinco... Vai sobrar um. Aqui eu pego esse ponto. Seria a maneira da sua coisa que se faz o upgrade disso aqui, né? Mas o upgrade não vai me dar ponto de nada, né? O upgrade não vai me dar ponto de nada. O upgrade não vai me dar ponto de nada. Não. Não. Eles estão só de simpática. É só... Tá, beleza. É... Babô, chat. Babô, babô. Garoto chama o forte. Um... Porque se eu ativo aqui... Eu ganho... Gasto três pra ganhar quatro pontos de vitória. Quando eu chegar aqui eu jogo ele fora... Ganho cinco pontos de vitória e ganho mais três paradinhas. Aqui eu só vou poder fazer duas vezes. Caralho que merda. Vamos lá. A gente vai isso aqui. Bota essa parada aqui, né? Gasto três. Vai pra quatro e ganho quatro pontos de vitória. Quarenta e dois. O jogo é bom, mas eu não garotiei nível master. Aqui. Jogo isso fora. Ganho cinco pontos de vitória. Quarenta e sete. Ganho três bagulhinhos. Vejamos. Aqui ganho mais dois bagulhinhos. Nove. Jogo dois barris fora pra ganhar oito pontos. Oito pontos aqui. Cinquenta e cinco. Cara, o jogo é bom. Só garotinho pra caralho. Aqui ganho mais um. Aqui eu faço mais oito. Faço mais oito. Meia três. Meia três. Não, achei bem maneiro. Achei um jogo bem maneiro. Aqui, jogo quatro fora pra ganhar quatro pontos. Um. Seis. 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 Aqui eu roubei, né? Aqui eu joguei fora, era para pegar a paradinha aqui. Aqui eu já tinha feito essa pontuação, que era jogar aqueles fora ali, é isso aí. Recursos a gente não ganhava mais nada, é isso. Esse eu fiz no lugar desse aqui, confundido, mas já tinha subindo os pontos lá. Tive muito o que fazer, não. Cacá meteu noventa e dois pontos, ponto para caralho, setenta e nove, oitenta, setenta e seis. É, maluco, que jogo maneiro, que jogo maneiro. Bem, aqui eu já estou com o interfone. O interfone do Macaco? Já está chegando aqui. E aqui então, não sei se foi melhor. Pegou, pegou. Quatro, cinco, sete. Um, dois, três, quatro. Desceu e ganhou alunço. Desceu e ganhou alunço. Desceu e ganhou alunço. Fui. Acabou? Vou mostrar as artes das cartas de perto. Tá, eu fiz noventa e dois. Eu fiz noventa e dois também, e você ganha porque você tem mais coisas do que eu. Porra. Caraca. Eu fiz, sei lá. Eu não sei se eu fiz a melhor combinação. Fiz sete e meia. Fiz sete e meia. Não, mas está valendo. É, eu acho que eu conseguiria. Não, não conseguiria não, porque não sobrou óleo. Eu ainda pensei, porra, eu podia ter gasto mais um ferro para fazer o último upgrade, que me daria ponto. Mas eu não ia conseguir produzir óleo para fazer. Não, tá. Se eu tivesse feito mais matemática, eu tinha ganho. Porque o que acontece? Eu fiquei com medo de não ter carvão no final. No final sobrou dois carvões. Quando eu ativei essa carta aqui, eu podia ter trocado ele por mais quatro pontos. Aí eu ia terminar zerado com tudo. Mas como eu queria ativar esse cara aqui antes e não fiquei fazendo conta para saber se ia sobrar carvão ou não, eu deixei esse cara aqui passar. A fase de leilão é algo assim. Você não ativou ele? Não, eu ativei, mas só fiz os de trocar carvão. Ah, tá. A fase de leilão assim, cara, é importantíssima para você saber pegar as paradas. Tu vai tomar na cabeça se tu quiser pegar o recurso e acaba ganhando a carta. Tem que ter as cartas para transformar os recursos em pontos, senão não adianta nada. Você saber masterizar isso, gerenciar. E o que eu acho mais maneiro, as cartas vêm em ordem aleatória. Sim. Você não tem carta da era 1, era 2 ou era 3. Ou seja, no início pode vir carta só de ponto e depois vêm só as cartas de recurso. Tu vai ter que dar teu jeito, mano. É, dá teu jeito. Eu acho que ele parece ser bem equilibrado em relação a isso. Eu acho isso bem maneiro. Cartas que tem ponto no basic, aqui no básico, e cartas que tem ponto no green. Mas é fundamental... Ah, eu poderia até aumentar um pouco o meu ponto aqui. Eu poderia gastar 2 aqui para ativar um outro prédio e pontuar mais. Sacou? Poderia fazer mais 4 pontos. É, quer dizer, tem bastante recurso. Eu poderia gastar 2 aqui, ó. Aqui vir para 3 para pegar esse último e jogar aqui e ganhar mais 4 pontos. Fazer 75 pontos. Eu dei uma guinada nos pontos no final por causa do que eu consegui fazer um upgrade a mais. mas foi foda, cara. Cara, mas tipo assim, gostei bastante do que o jogo te entrega, no tempo que te entrega, os componentes que te entrega, o jogo é muito maior. É um outro exercício. Cara, como eu queria esse jogo no BGA? Como eu queria alguma interface controlando para mim? Porra, no BGA acho que ele dava uma brilhada legal. Porra, ele brilha assim várias vezes, cara. E aquilo, no mercado ele compete direto com Rez Arcana, isso é fato. É, ele é infinitamente superior ao Rez Arcana. O Rez Arcana, ele é sem graça, cara. Eu, entre ele e o Rez Arcana, eu vou nele fácil. É que o Rez Arcana, ele é um jogo de Injali Building com pouca carta. É um jogo enxuto de Injali Building. Só que o mecanismo de obtenção de carta, de compra dos recursos, não é tão sedutor, não é tão brilhante. Não, não é tão sedutor. Me incomoda muito você ter aquele negócio de, de repente, acabei minhas cartas, sabe? E ainda tem jogo pra caralho pra frente. Isso aí. Só vai caminando coisa da carta, mas... Esse leilão aqui eu achei espetacular. Muito bom. Essa mecânica de leilão, puta que pariu, cara. Agora, Kaká, bem maneiro o poder do teu carinha, hein, cara? Muito, cara, muito. Muito maneiro. Usei ele em todas as rodadas. Minto, só não usei na segunda rodada, porque na segunda rodada eu só consegui um prédio. Suami quer polemizar aqui. Suami tá falando. Quando é Suami? Suami é o cara. O BGA tá deixando o jogador raiz com preguiça? Que isso? Cara, cara, eu não sou jogador raiz, não. Tenho preguiça mesmo. Eu não sou preguiçoso. Nem é questão de preguiça, não. Tem problema nenhum em ser preguiçoso. É degustar melhor, mano. É praticidade. É degustar o jogo melhor, mano. É degustar o jogo melhor, mano. Eu penso só na decisão, sabe? Eu não preciso ficar lembrando... Fico focado na decisão. É uma questão de degustar o jogo melhor. Igual um executivo. Mas, cara, sensacional. Gostei muito do jogo. Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Mas, assim, tipo... Me surpreendeu. Me surpreendeu muito. Mas é... Eu acho que, assim, BGA ia brilhar, mas na mesa, com os beatszinhos pra você poder organizar melhor as coisas, também vai... Aqui com essa coisa de contador fica muito abstrato pra mim. Se eu tivesse com os beatszinhos do jogo, com as latinhas... Sim, sim. Porque é isso. Você consegue se organizar melhor. Você coloca os beatszinhos em cima da carta. Eu ia conseguir visualizar melhor as coisas. E esse sistema de contador aqui, pra mim, obviamente, é muito prático. É muito bom. Foi muito legal quando o Tributopia habilitou esse componente. Quebra um galho do caralho. Cara, o Tributopia tá travando pra mim, assim, absurdamente. Tá travado pra mim. O quê? O Tributopia? Como é que eu faço pra selecionar múltiplos objetos no app? Isso eu realmente não amo. Agora, ele tá pegando barra de espaço, ó. Maldito, ó. Ah, meu irmão. Que parada bugada. No final, ele vai fazer o bagulho funcionar. Mas, enfim, muito bom, muito bom. Valeu? Muito bom. Meus cumpades, obrigado aí pela gegatina, tá? Valeu. Semana que é bom de volta. Valeu, gente. Valeu, Eduardo. Um abraço. Valeu, Gabriel. Valeu, tia urma.